E aí pessoal, beleza? A gente vai estar ensinando vocês como estar preparando a máquina para estar utilizando ou testando o WAF Raptor. Primeiramente vocês vão estar precisando ter na máquina de vocês o Git, onde vocês vão estar pesquisando no navegador Git. E vocês vão estar escolhendo se o sistema de vocês for 32 bits, vocês baixam de 32, ou se for 64, baixam de 64. Nessa página aqui vocês vão estar copiando o comando, certo? Para estar colando no terminal, onde vai estar fazendo a instalação via comando do Git. Nessa página aqui vocês vão estar copiando e colando. Nunca se esquecer de colocar o sudo antes, porque às vezes dá erro e às vezes não pode dar, mas sempre para prevenir é bom colocar o sudo. Apertei em S para continuar. Pronto. Após finalizada a instalação... Após terminada a instalação, vocês vão estar pesquisando, vocês vão estar entrando no GitHub para estar... A gente vai estar entrando no GitHub para estar pegando o nosso projeto que a gente fez. Entrando aqui no nosso repositório e vamos estar baixando o nosso back-end. A gente clica nesse botão, copia o comando. Entrando no terminal e digita Git... Opa, perdão, Git... Para estar selecionando a página onde nós queremos colocar o nosso projeto. Eu estou criando uma pasta chamada Workspace. Pronto. Estou entrando na pasta e estou colocando aqui dentro. Então a gente vai digitar... Digitar... De... Git... Clone... E colar o link que a gente copiou. Agora vai estar clonando todos os arquivos que estavam naquele repositório para o nosso computador. Para ter feito isso, é... Se vocês quiserem, pode estar baixando o front-end. Nosso front-end. E fazendo os mesmos procedimentos. Coloca antes. Coloca antes. Git Clone. Vai estar clonando todos os arquivos. E pronto. A gente pode estar visualizando todos os arquivos clonados na pasta. Project. Vou cortar isso. Estamos entrando na pasta backend. De ir visualizando todos os arquivos que foram clonados. Agora... A gente vai estar entrando no navegador. E estar... É... Baixando e instalando o Node.js para nosso Linux. Vamos estar copiando este código. E colar no nosso terminal. Nunca se esquecer de colocar os do antes. Aperte a tecla S para continuar. E agora a gente vai instalar o NPN que a gente baixou. Aperte a tecla S. 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 NPN. J S. E está copiando este código. Não, eu vou escrever para vocês verem como que é o procedimento do manual. sudo apt install npn. Retetalando, aperte sim para continuar. Tchau, tchau, tchau. É uma instalação um pouco longa. Tchau, tchau. Ok, após ter finalizado, a gente vai estar digitando npn install, nunca se esquecer do sudo. Vai carregar uma barrinha rapidamente, a instalação dela é muito rápida. Vocês podem ver, está lá todos os requisitos que estavam faltando. Agora digitem npn start. Nós estamos iniciando o servidor com porta 3000. Agora a gente entra no navegador para testar se o servidor está ativo. E agora vocês digitam localhost, dois pontos, 3000 e dê um enter. Como vocês podem ver, o servidor está funcionando normalmente. Agora com o servidor ligado, a gente vai estar fazendo alguns testes. No caso aqui, a gente vai ter um URL e a gente vai estar mandando requisições para ela. E aqui a gente está testando o nosso servidor, se ele está rodando direitinho, se está tudo funcionando. Então, quando a gente não envia nada, ele retorna com um string. E agora eu criei um URL que recebe um parâmetro e me devolve ele, para a gente estar testando o Raptor. A URL é getSql e ela vai nos ajudar a testar o Raptor hoje. Então, tudo que eu passar para essa URL como parâmetro, ela vai me devolver com um HTML. E a gente vai poder testar o Raptor dessa maneira. Então, no caso agora eu vou botar uma string aqui, teste, para ver se o servidor me retornou direitinho. E para a gente começar a fazer o teste. Então, o servidor me retornou e agora a gente vai baixar e configurar o Raptor. Então, agora a gente entrou aqui na internet para procurar o Raptor, o GitHub. e fazer o download dele. Não é isso. E o Raptor, o ar. Então, vocês vão estar clicando nesse link. E aqui vocês vão estar utilizando o git para dar um clone no projeto do Raptor. Então, aqui é a página que lhe disponibiliza todos os códigos fontes para você estar utilizando a sua aplicação. E a gente vai estar dando um git clone para a gente poder utilizar a nossa máquina. No caso, eu vou deixar nosso centro do rótulo nesse terminal. E abrir o terminal para a gente estar podendo fazer a operação com o Raptor. E a gente vai estar entrando na nossa pasta que a gente criou o projeto. E vai estar copiando todos os arquivos do Raptor para ele. A gente vai estar entrando aqui no nosso servidor e copiando tudo para a própria pasta. No git clone, no link que a gente pegou na página, ele vai baixar todo o Raptor para a gente. Agora, com o Raptor instalado, a gente vai ir na página de novo para pegar alguns comandos. Então, aqui é a página do Raptor e a gente vai estar descendo até lá embaixo para ver como o Raptor funciona. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar um git clone no projeto. E agora a gente vai entrar na pasta do Raptor. Dentro da pasta do Raptor, a gente vai dar um comandinho que tem lá no site, que é 5make. Ele vai estar construindo o Raptor, nossa aplicação. Com o Raptor feito e utilizado esse comando, o Raptor está colocando para ser usado. E a gente vai usar outro comandinho que tem escrito aqui na página do Raptor, para a gente poder estar fazendo a iniciação do servidor dele. E nesse comando, você tem que passar alguns parâmetros, que no caso, é a URL do seu servidor, onde está rodando, a porta, a versão do Raptor e o arquivo de log que você quer salvar. E um dos parâmetros, um dos outros parâmetros, é a porta onde o Raptor vai estar rodando. Então, essa porta vai ser onde você vai utilizar a sua aplicação, mas passando pelo servidor do Raptor. Então, ele vai poder acompanhar toda a sua aplicação e vai estar protegendo você. Então, no caso agora, eu vou entrar no localhost 3000, que é a porta do servidor Node. e utilizando a URL que eu criei, a gente vai estar podendo fazer um teste enviando um script para ser executado. Então, a gente vai estar enviando um script aqui para ser executado, e ele executou na nossa URL normal. Então, qualquer coisa que eu enviar nesse link, ele vai receber e não vai ter proteção nenhuma. Então, um ataque pode ser muito fácil de fazer dessa maneira. Qualquer SQL, qualquer nome ou Steam que eu enviar aqui, ele vai receber, vai processar e vai nos retornar. Então, até mesmo, um script ele executa. Então, vendo isso, a gente vai utilizar agora a URL que o Raptor nos forneceu, para estar protegendo o nosso servidor. Então, agora a gente vai trocar a porta, de 3000, que é a nossa porta, para a porta do Raptor. Então, com a porta do Raptor, a gente viu que está funcionando ainda no nosso servidor. E ele está aceitando tudo também, a string que a gente enviou normal. E agora eu vou tentar enviar de novo um script para o nosso servidor, tentando utilizar a porta do Raptor que está protegendo. Vou tentar dar um console.log aqui, que é o comando de Rapscript, para ver se ele aceita. E ele não aceitou, o Raptor bloqueou o código malicioso, que poderia ser malicioso, né, no caso. Então, ele bloqueou, então ele não aceita a requisição e ele também não devolve, porque a requisição fica bloqueada. Então, tudo que a gente tenta fazer aqui, que o Raptor achar que for prejudicial, ele vai bloquear. Então, agora a gente vai estar olhando aqui no arquivo de log do Raptor. Todo, todo, o Raptor, ele tem um arquivo de log que ele demonstra que todos os ataques foram feitos em sua aplicação. No caso aqui, ele tem várias informações do ataque, a gente fez dois ataques a ele. E ele mostra muitas informações, como a URL, o navegador que foi usado, o IP, o sistema para acionar que foi usado, a linguagem. E... Aqui temos o IP da máquina que foi utilizada, a data. Também o tipo de ataque que foi feito. Então, eu tô agradecendo ele já. Esse foi o Raptor. E obrigado por me assistindo. Tchau.